Vasco lança nova camisa número 1 da Cap, olha ficou show, a gente vai trazer a camisa aqui para vocês verem. Vamos falar também sobre a possível multa recisória de Rodrigo Caetano e olha lá no Belo Horizonte, a galera já está em tom de despedida, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Carlos Palacios e a possibilidade dele entrar no time ou não na próxima quinta-feira contra a equipe Dobrowski. Então, vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama e vamos trazer a nova camisa do Vasco. Olha, está show, está linda demais. Então, sobe a vinheta. Salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaleu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar, vamos falar de Vasco da Gama. Já mandando um abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leo, analista e scout, apresentador desse canal. Aqui você tem análise, tem informação, tem opinião, tem resenha, enfim. Aqui é o lugar do torcedor vascaíno ficar por dentro de tudo que rola no nosso clube. E, obviamente, eu venho pedir para você se inscrever no nosso canal e dar essa moral. E nos ajudar a chegar aos 10 mil inscritos, que é a nossa meta. Então, eu posso contar com vocês? Aperta no botãozinho aqui de se inscrever e eu ficarei muito grato, será um prazer tê-lo aqui como nosso inscrito. E, olha, vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar de possível negociação com o Rodrigo Caetano, mas vamos iniciar falando, vamos falar também do Carlos Palacios, mas vamos iniciar falando aí sobre a nova camisa do Vasco da Gama. É isso mesmo, gente. O Vasco hoje, agora há pouco, lançou a nova camisa número 1 do Vasco, que é a camisa preta. E, mais uma vez, a lista transversal também estará nas costas. Um lindo modelo da capa. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. A capa lançou aí a camisa branca, tá show. E essa camisa preta também tá show. Tá passando aí na sua tela a camisa que teve aí a apresentação também do Yuri, da Pretinha, que também é uma coordenadora de futebol feminino agora, do Andrei Santos, do Donizete, que foram aí os modelos para a apresentação da camisa. Segundo o Vasco, uma camisa de vascaínos para vascaínos. A camisa deve estar em breve aí já nas lojas do Vasco da Gama. E, olha, ficou bonito demais. A camisa com a manga longa tem aí os detalhes da capa, como a camisa número 2 branca também tem, a camisa de manga longa. A camisa normal tem aí uma manga com um detalhe em branco. Ficou uma camisa show. Essa gola aí V ficou, sabe? Tá aquela camisa que o torcedor vascaíno aí vai querer, obviamente, comprar para ter de lembrança, para utilizar. Tá uma camisa muito bonita. E, olha, a capa agora aceitou em cheio nas camisas. Só espero que não tenha aqueles problemas, né? Que teve na outra, na camisa 2, do emblema soltando, enfim. Espero que não tenha isso, né? Que a capa tenha resolvido agora esses problemas que muitos torcedores reclamaram na outra camisa que estava soltando aí o símbolo, o emblema, enfim. Mas espero que a camisa venha aí com uma qualidade melhor do que a outra que foi lançada. Então o Vasco tem nova camisa aí para você, torcedor vascaíno, poder comprar e sair vestido de Vasco da Gama. E, olha, vamos falar de Rodrigo Caetano porque é o seguinte, o negócio esquentou mesmo, a informação que a gente tem de lado, vindo de Belo Horizonte, é que sim, a 77 conversou com o Rodrigo Caetano, buscou informações do Rodrigo Caetano, lá já se dá em um tom de despedida, algumas pessoas dizendo que pelo poderio aquisitivo que tem a 77 é muito pouco capaz que o Galo consiga cobrir, que a 77 está disposta a pagar a multa recisória do Rodrigo Caetano. Mas é o seguinte, o próprio presidente do Atlético até o momento não confirma nenhuma negociação, o próprio Rodrigo Caetano, como a gente falou também, não confirma, mas já se dá aí um tom de despedida. A galera do Papo na Colina, juntamente com a galera da Rádio Show, trouxe a informação de que a multa recisória de Rodrigo Caetano com o Atlético Mineiro seria algo em torno de R$ 700 mil. Eu digo uma coisa, se for isso mesmo, eu acho que a 77 que vai aportar no Vasco R$ 120 milhões, que deixando claro, não serão R$ 120 milhões todos de reforço, serão R$ 20 milhões, que será dividido entre reforço, entre salários e também para o Vasco fazer melhorias no CT. A 77 tem esse projeto de implementar o CT do Vasco, fazer um mini estádio, fazer aí melhores alojamentos, aumentar a capacidade, ter um produto de qualidade, um equipamento de qualidade para que os jogadores treinem. Esse R$ 700 mil acho que é muito pouco. Enfim, se for esse valor mesmo, eu acredito que a gente pode comemorar que o Rodrigo Caetano vai vir para o Vasco se for realmente esse valor da multa. Contar uma informação de que o Atlético Mineiro poderia dificultar a vinda do dirigente. Só que é o seguinte, tem a vontade do dirigente, tem o valor a ser pago e tem tudo isso. E o Atlético Mineiro a gente sabe que está precisando de dinheiro, né? A gente já falou isso porque o Atlético Mineiro tem que pagar a situação lá envolvendo o Riva e o Nath. Mas a gente vai ficar de olho nessa novela porque deve ter próximos capítulos e terá sim essa história aí do Rodrigo Caetano. Então, a gente vai ficar de olho para ver o que é que vai acontecer. Se o Rodrigo Caetano vai vir mesmo, se não vai vir, se eles vão buscar outro nome, enfim. Mas dentro dos bastidores do Galo, já se diz aí em tom de despedida porque acham que o Vasco vai vir bem forte juntamente com a 77. E será um projeto que dará ao Rodrigo Caetano um cheque em branco, como uma pessoa me falou, né? Vai ser um cheque em branco para ele, então eu aceitaria, foi com uma pessoa que eu consegui conversar. Então vamos ver, né? Se o Rodrigo Caetano vai aceitar ou não essa proposta da 777 para assumir o Vasco da Galo. E olha, Carlos Palácio deu uma entrevista coletiva hoje. Galera que acompanhou pela VascoTV, que acompanhou pelos colegas que transmitiram a entrevista coletiva. Falou sobre a adaptação, falou de estar feliz no Rio de Janeiro. Falou que, obviamente, respeita e agradece muito a galera de Porto Alegre, mas que o Carioca é diferente. Falou que está feliz e falou sobre ser titular. Ele disse que, obviamente, que é diferente você entrar no segundo tempo, que às vezes o ritmo é outro, que os jogadores já estão num ritmo e você entra num ritmo diferente. Que sim, gostaria sim de entrar como titular e jogar ao lado do Nenê. Ele falou sobre isso, disse que o Nenê é um cara de muita qualidade, elogiou bastante o Nenê. Diz que só de olhar para o Nenê, ele já sabe o que é que ele vai fazer dentro de campo e que seria muito bom poder jogar com o Nenê. Lembrando que o Zé Ricardo fez um treinamento ontem, que o Carlos Palácio estava aí no time dito titular, mas a grande probabilidade é que ele não mexa tanto e que possa ser que o Carlos Palácio não venha como titular. Se ele vir como titular, o Zé Ricardo pode até mudar o sistema ou tirar o Nenê do time do Vasco. Mas a gente vai esperar amanhã o último treino a pronto, onde a gente vai ter todas as informações e o provável time titular do Vasco será divulgado e a gente vai trazer aqui no nosso Comenta Leo Vascaim. Então a gente vai ficar de olho para trazer mais informações do Vasco. Eu já expliquei no vídeo anterior que a gente está em regime de plantão. Qualquer nova informação a gente vai entrar e trazer para vocês. Então ative o sininho, deixe aí tudo calibrado, porque a partir do momento que a gente trazer a informação, você vai estar sendo notificado no seu celular, porque o Comenta Leo vai estar entrando no ar para trazer as informações do Vasco. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado por tudo que vocês fazem pelo Comenta Leo Vascaíno. Aquele abraço, tamo junto. Saudações Vascaínas e qualquer novidade a gente volta aqui para atualizar vocês de tudo. Aquele abraço, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!